O sonho de estudar e continuar os estudos agora é uma realidade. A EJA, Educação de Jovens e Adultos, está aí para comprovar isso. São várias as modalidades e a oportunidade de ingresso. Está na hora de recuperar o tempo perdido. Você sabe como funciona a EJA? Entenda agora no Saiba Mais. Quem está aqui com a gente é o Coordenador-Geral Substituto da EJA, Luciano Chagas, do Ministério da Educação. Grata por estar conosco no programa. Nós da CKD-MEC que agradecemos pelo convite. Luciano, vamos direto ao ponto. O que é a EJA e quais os objetivos? A Educação de Jovens e Adultos, EJA, é uma modalidade de ensino da educação básica destinada a jovens com mais de 15 anos, adultos e idosos, que não tiveram a oportunidade de estudar no ensino regular na idade própria. Isso prova que estudar é um direito e sempre é possível. Exatamente. Fora que ajuda o adulto ou o jovem a entrar e permanecer no mercado de trabalho, né? E não somente, Lilian, para o mercado de trabalho, que tem esse aspecto importante, que é da empregabilidade, mas também preparar para o mundo do trabalho, que é algo muito mais abrangente e envolve o desenvolvimento de diversas habilidades, né? Não somente para o mercado, mas também para construir autonomia no trabalho das pessoas. Então vamos à pergunta de uma emissora da Rede Nacional de Rádio. Ela é lá do Pará. Jim Knight, Rádio Marajoara, AM Belém e Rádio Planeta Online. Qual o perfil dos alunos do EJA? Jimmy, o público da EJA é muito diversificado. Nós constatamos hoje um fato curioso, conforme o censo escolar, os dados recentes demonstram que está tendo um crescimento da matrícula dos homens. É algo bem interessante porque há pouco tempo as mulheres eram maioria e os homens hoje já estão superando as mulheres. E geralmente as inscrições são em quais ensinos? No ensino fundamental é a maioria das matrículas, né? Mas também temos um número significativo no ensino médio. E também são o quê? Trabalhadores, pessoas tanto empregadas ou desempregadas? Sim, são jovens e adultos trabalhadores, né? Populações quilombola, indígenas. Temos um público muito diversificado e amplo da EJA. Outra emissora da Rede Nacional de Rádio também tem uma dúvida relacionada a essa pergunta do Jimmy. Vamos ouvir. Sou Luiz Tonetti, da Manga BFM em João Pessoa, na Paraíba. Qual a idade mínima para matricular-se no EJA? Luiz, a idade mínima é de 15 anos para o ensino fundamental e de 18 anos para o ensino médio. E falando em matrícula, como é feita a inscrição? As pessoas interessadas devem procurar a própria escola próxima à sua residência ou trabalho ou se não conseguir com facilidade, buscar no site da Secretaria de Educação do município, do estado e buscar informações junto à Secretaria de Educação, caso não localize a escola na sua pesquisa. E lembrando que a oferta é gratuita, né? Isso. Existe também a oferta pela rede privada, mas a grande maioria é pelas redes públicas, municipais e estaduais de ensino. Possuem um limite de vagas? Não. Não. Aí pode ter limitação local. Dependendo da escola, né? Mas nós trabalhamos em parceria com os sistemas de ensino para segurar o direito à educação de todas as pessoas interessadas. E lá no ato da inscrição, quais são os documentos necessários? Normalmente, as escolas pedem documentos de identificação pessoal com foto e o histórico escolar. Algumas pedem também foto 3x4. É no ato do cadastro que o candidato escolhe a escola? Se houver vaga, ele pode fazer essa escolha. Mas pode ser também indicado uma outra escola para ele cursar a EJA. Existem algumas modalidades dessa educação de jovens e adultos. E nós trouxemos aqui uma arte para você explicar melhor para a gente como funcionam essas modalidades. Como a gente vê ali, são dois ensinos, né? Sim. Nós temos o primeiro e segundo segmentos da EJA no ensino fundamental e o terceiro segmento, que nós chamamos, né? Terceiro segmento do ensino médio. E pode apresentar essas configurações, né? O presencial, a educação à distância, o semipresencial e os exames. E existem algumas outras? Nós temos a possibilidade da certificação por competência, que é o caso do ENSEJA, que é ofertado pelo Ministério da Educação, por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, e também eventuais exames que são ofertados pelas Secretarias de Educação. A EJA também envolve cursos, programas, projetos, exames, né? Exatamente. Nós temos os cursos e exames da EJA, que são ofertados, né? E programas e projetos que o Ministério da Educação induz para dar um novo fôlego financeiro e técnico às Secretarias de Educação. Falando da questão da educação à distância, EAD, como que ela funciona? Ela não é para todas as regiões, né? Só são algumas que existem. Isso. Nós temos também a educação à distância, né? Para a EJA, mas não é a maioria. A maior parte da oferta é presencial e semi-presencial. E vale ressaltar também que nós temos a EJA Integrada Educação Profissional, que é uma modalidade importante que a gente não mencionou anteriormente. E uma coisa também importante de lembrar é a veracidade das informações, né? Quando a gente for fazer a inscrição, verificar direitinho os sites de pesquisa, né? Exatamente, porque é preciso que a pessoa, antes de fazer a matrícula, se certifique que aquela instituição que está ofertando a EJA, ela tem um reconhecimento pelo Conselho de Educação respectivo ou pela Secretaria de Educação. O Geo Alves, da Rádio Cultura Oeste FM de Santa Maria da Vitória, na Bahia, fez a seguinte pergunta. O que o jovem e o adulto, eles devem fazer para ter acesso aos cursos da modalidade EJA? Geo, como nós falamos, ele deve procurar a escola que oferta a EJA mais próxima ou a Secretaria de Educação, caso não consiga localizar uma escola que oferta a modalidade EJA próxima à sua residência ou trabalho. E como que as aulas funcionam? Acredito que o Geo queira entender assim como que é mais ou menos o processo das aulas, a carga horária. Sim, a EJA tem um diferencial que para o ensino fundamental são dois anos no mínimo, ao contrário do ensino regular, que é o dobro de tempo no mínimo, e para o ensino médio, um ano e meio no mínimo. E as aulas têm praticamente os mesmos componentes curriculares do ensino regular, mas com o diferencial que o projeto pedagógico vai ser diferente, adaptado justamente para o público da EJA, de acordo com as especificidades de cada estudante ou de cada região. Quais as matérias lecionadas, né, que fazem parte, compõem a grade? Isso, os componentes curriculares são português, matemática, física, química, são todos os componentes curriculares... Os tradicionais da base nacional como curricular. Exatamente. Cerca de quantas escolas estaduais, municipais, distritais oferecem as aulas da EJA? No país inteiro nós temos cerca de 32 mil escolas que ofertam a EJA. Estados e Distrito Federal, em torno de 15 mil escolas. Agora vamos para uma parte importante, né, a conclusão do curso, né, na escola. Quanto tempo leva esse período letivo? O período letivo, cada período letivo é de seis meses, né, não trabalha-se com o ano letivo. Na EJA é um semestre letivo, cada um tem duração de seis meses, e o tempo total seriam de três anos e meio. Se alguém começa desde o primeiro segmento da EJA até o término do terceiro segmento, se fizer toda a educação básica na EJA. Como é que funciona a EJA no sistema prisional? Bom, as pessoas privadas de liberdade também têm o direito assegurado à educação. Elas devem manifestar esse desejo e aí a área de execução penal vai orientar essas pessoas como acessar a escola, a turma de EJA, né, porque a escola geralmente fica fora da prisão, mas existem turmas de EJA também voltadas para o público privado de liberdade. A gente encerra o programa com um questionamento de mais uma emissora da Rede Nacional de Rádio. Eu sou o Roberto Neander, da Rádio Sorocaba, da cidade de Sorocaba, São Paulo. Eu gostaria de saber quem faz o EJA ou o supletivo pode fazer a faculdade? Roberto, quem conclui o terceiro segmento da EJA que corresponde ao ensino médio tem o direito também de fazer faculdade. Basta procurar uma faculdade ou universidade, uma instituição de ensino superior e se candidatar para fazer o ensino superior. Isso também vale para um curso técnico? Sim, claro. Inclusive pode fazer de maneira simultânea ou de forma integrada, como nós falamos anteriormente. Luciano, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Lilian. E queria só complementar para dizer ao público que nos assiste, caso não consiga informações na Secretaria da Escola ou na Secretaria da Educação do município ou do Estado, que pode entrar em contato conosco pelo e-mail eja.mec.gov.br ou pelo site do Ministério da Educação. Muito obrigada. Então, lembre-se, nunca é tarde para voltar a estudar. Dúvidas ou sugestões, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail programasnbr.ebc.com.br ou pelo nosso WhatsApp 619-9645-7037 e ainda pode acessar o site da Rede Nacional de Rádio, www.redenacionalderradio.com.br Obrigada por sua audiência e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho